Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal. E hoje pessoal, voltando aqui com a continuação de Framboa, né? A Framboa agora é a nossa amiguinha aqui, que virou uma árvore, como vocês puderam ver no vídeo passado, né? E vamos lá galera, estamos aqui no episódio 6 dessa série já. Agora eu tenho um relógio, onde eu posso mudar as estações do ano. Isso é muito legal. Ó, por exemplo, agora eu tô no inverno, vou voltar aqui pra primavera, né? E a questão é que com isso, eu vou poder entrar na biblioteca. Porque se não me engano é só no outono ou no inverno que eu posso ir pra lá, né? Só que eu queria explorar algumas áreas que eu não tinha visto antes, como por exemplo essa aqui, ó. Ah, eu gostaria de pegar aquele barco emprestado. Talvez tenha alguma forma de eu chamar aquele amigão lá, né? Mas eu acho que não é agora ainda. E também pra esse lado direito aqui, ó, eu não tinha explorado ainda, né? Tem um gafanhoto aqui, ó. Olá, vou conversar com ele. Bom dia, criatura viva, tudo bom? É, vamos perguntar pra ele assim, ó. Sim, estou bem. O que você está fazendo? Estou cheirando essa flor. Linda criação. Hum, perguntar pra ele aqui então se ele está esperando alguém? Estou, estou esperando os limões crescerem. Você gosta de limões? Gosto. Ah não, ela falou azedo demais. Eles são um pouco azedos pro meu gosto, mas a limonada é bom. É, ela tem razão. Limonada é o que farei com os limões, para os clientes do bar, sabe? E misturamos algumas outras coisas também, para podermos voar. Isso parece grande. Voar? Nossa, eu gostaria de tentar, parece ótimo. Sim, é por isso que espero. Não se pode apressar. Ei, o bar abre no outono e um dançarino incrível se apresentará. Você devia ir e se divertir. Mas onde que fica, será? Talvez eu vá. Parece divertido. Obrigada, tchau. Será que é aqui mesmo, nessa cena, que abre o tal do bar? Deixa eu ver o que tem na cesta dele. É uma cesta, está vazia. Tá, então beleza. Eu acho que eu vou continuar, então, andando aqui para a direita. Ah, talvez seja aqui, galera, o tal do bar, ó. Deixa eu ver o que tem nessa placa. Vai estar no idioma aqui de terça, né? Ah, deve dizer algo importante. Mas a gente não sabe o que é. Ah, o que será que é isso? Eu não sei. Parece um lugar de festa tropical, que eu acho que é o tal do bar, né? Dá para subir aqui? Aqui eu estou indo para toda a montanha, né? Ó, eu estou subindo. Não, antes de ir para a montanha, galera, deixa eu ir para a direita aqui, ó. Porque tinha mais uma... Opa! Tem uns amiguinhos aqui, ó. Os fantasmas, ó. Ah, nossa, o que vocês são? Parece com as fadas dos meus livros. O mais puro dos sentimentos. A luz de toda matéria. Nós somos os Valocas. Ah, então esses aqui são os Valocas. Beleza. Ah, vocês são muito brilhantes e me fazem me sentir tão feliz. Veja, criatura. Um dos jovens Valocas receberá o escudo. Ah, tá. É aquele esquema, galera. Depois que eles vivem não sei quantos milhões de anos, eles recebem esse escudo. Significa alguma coisa que eles atingiram, talvez, a idade adulta, né? Ó, eles estão falando alguma coisa no idioma deles ali? Recebeu o escudo, ó. Beleza. Então, essa aqui era tipo a cerimônia para ele ganhar o escudo, ó. Soldado do Sol, criatura do solo, fruto da semente. Que o universo o ilumine com a verdade e o liberte. Ok. Hã? Onde vocês estão indo? Seguimos nossos caminhos à vida. Que a liberdade esteja com você, minha amiga. Tudo rima nesse jogo? Senhor ou senhorita. Hum, você sabe fazer coisas mágicas? O universo já está fazendo mágico o tempo todo. Você mesma é cheia de mágica. Ela é uma árvore, né, afinal de contas. Mas, eu queria saber das coisas. E é estranho, sinto que você sabe de tudo. Nós somos a luz. Estamos em todo lugar. Quais respostas você procura? Olha a pergunta que ela vai fazer. Quero saber quem matou meus pais. E por que aquele monstro está me assombrando? A verdade virá para aqueles que buscam. Seu caminho rumo à verdade é imenso. Você está vivendo em um mundo que lhe dá as costas. Você é frágil demais para já enfrentar a verdade. E forte demais para deixá-la ir. Beleza. Beleza, então, né. Falou, deixou um monte de coisa no ar. Várias palavras no ar e não disse nada, né. Mas, querida, não fique triste. Temos que continuar. Sim, gatinho, você tem razão. Esse cara aqui pareceu o mestre dos magos. Tinha um desenho, galera, do Caverna do Dragão. Quem conhece esse desenho, coloca nos comentários aí. Que vinha o mestre dos magos. Ele falava um monte de coisa nada a ver e vazava. Nunca dava resposta para ninguém. É igual esse amigão Valocas aqui, ó. Isso aqui está com toda a cara de ser um puzzle, hein. Ó, eu consegui mexer, ó. O que eu tenho que fazer ele tirar a máscara, será? Pera aí, vamos fazer ele levantar os dois braços. Ele tem quatro braços. Ó, levantei. E esse aqui agora? Levantou os quatro, ó. Nossa, que Valocas imenso. Mas ele não é de verdade. Para que será que usam ele? Tem quatro braços. Eu não sei para que usam ele, não. Talvez depois a gente vai descobrir, né. Agora, não sei se faz muito sentido eu ficar mexendo nele aqui. Talvez o grande Valocas tenha quatro braços. Sim, ele tem. Não sei, talvez eu vá usar esse robô ali para depois, né. Então agora eu acho que eu vou começar a subir, galera. Eu sei que eu tenho que ir na biblioteca. Calma, mas eu quero explorar o mapa inteiro antes. Porque eu não sei o que eu tenho que ir fazer na biblioteca, né. Talvez eu descubra aqui. Eu vou ter que buscar algum conhecimento lá. Aqui só tem árvores e flores. Dá para subir. Ó, o catavento gigante ali, ó. Ah, o catavento é imenso. Vamos subir, Frambo. Sobe a flor. Ah, a montanha. Aqui, ó. A montanha Cotrim. Só que é só no inverno que ela tem esse nome. O que era um dragão aquilo? Era um dragão aquilo? Ah, gatinho, viu isso? Viu? Sim, minha querida. Eu vi. O que era? Ah, eu acho que são as sombras. Ah, querido. Eu não quero ver elas de novo. De novo? Sim, gatinho. Elas estão no hospital todo. Eu quero ir para casa. Nós vamos para casa em breve, minha querida. Gatinho, pode me prometer uma coisa? Que aconteça o que acontecer, eu e você sempre estaremos do mesmo lado? É claro, minha querida. Eu prometo. Ótimo. Agora temos que continuar. Beleza, é. Realmente, espero que eles continuem do mesmo lado, né. O topo dessa montanha é muito alto, porque é o topo. Já que eu estou aqui, galera, deixa eu mudar isso aqui para inverno. Aliás, talvez eu deva fazer essa mudança de estações em todos os lugares que eu vá, né. Muito para o inverno, ó. Agora ela é a montanha Cotrim, certo? Como seria uma montanha falante? Nossa, parece que aqui é uma boca e olhos também, ó. O topo dessa montanha é muito alto, porque é o topo. Ah, mas não... Cadê a tal da montanha Cotrim? Não era isso aqui? Vamos descer então, galera. Eu acho que eu vou lá para a biblioteca e eu vou deixar como inverno já. Olha aqui! Eu falei, eu tinha que deixar em outras estações também. Tem um amigão aqui, ó. Vamos conversar com ele. Ah, você é o grande bruxo. É o grande bruxo, é ele que eu estou procurando. Vamos ver se é ele. Ó, preciso da sua ajuda. Desculpe, senhor, eu sou o Fran e preciso da sua ajuda. Essa é a montanha Cotrim? Ah, você pode falar. Com licença, o senhor fala? Ele não está respondendo. Ó, você tem muitas perguntas. Isso é bom. O rei disse que você ajudaria. Desculpe, senhor. O rei me disse que o senhor poderia me ajudar. O que o rei diz, nós fazemos. Beleza. Então, eu vou pedir para ele aqui, ó. Aham. Preciso que me empreste as pedras para abrir uma porta para o meu mundo. Aí ele respondendo, ó. As pedras sumiram e eu não lembro onde elas estão. Como assim elas sumiram? As sombras roubaram já? Ah, as pedras? Quando procuram, eu escondo. E quando escondo, esqueço. Então, não podem ser encontrados. Nem ele lembra. Nem ele sabe onde estão as pedras. Então, eu vou oferecer ajuda aqui, ó. Ah, entendi. Mas talvez eu possa ajudar a achar elas. Só quero saber a maior resposta de todas. Como o coelho faz isso? Faz isso o que, será? Uma vez eu vi. Um humano fez. O coelho saiu do chapéu vazio. Ah, os truques de mágica da cartola. Como? Essa é a maior questão de todas. Quem souber como é que faz esse truque, galera, coloca nos comentários aí pro grande bruxo ficar sabendo. Porque vai que ele lê os comentários do vídeo, né? Porque se nada existe, então o nada existe. Mas se o nada existe, então não existe nada. Buguei. Agora eu entrei em loop a minha cabeça aqui, ó. Pergunta o medo de novo. Como? Pergunta a quem fez, senhor. Por que não pergunta a quem fez isso? Ah, tem uma visita. Bom dia. Como assim? Agora que ele tá falando com ela? O que atrasa o grande bruxo? Isso quer dizer eu. Só pra você saber. Tá, beleza. O rei me enviou. Bom dia, senhor. O rei me mandou aqui pelas pedras. As pedras, ah, faz um bom tempo desde que vieram aqui pedindo isso. Por que que ele mudou o comportamento dele do nada, galera? Fiz o feitiço mais fantástico de todos os tempos, para que ninguém pudesse achá-las. Sabe? As sombras pretas, os kamalas. Eles tentam roubá-las o tempo todo. Então, tenho que garantir. Preciso das pedras. Ó, pedras para ir pra casa, né? O rei me disse que as pedras abririam a porta, para ir pra casa. Ah, as pedras estão se escondendo. Só me lembro das quatro charadas, que estão conectadas às pedras. Opa. Quatro charadas. Isso destrancará a minha memória. Apenas quando as quatro charadas forem respondidas corretamente, eu serei capaz de lhe dizer onde achar os cinco itens. Estes itens são as pedras, em suas realidades encamadas. Então, o único que pode trazê-las de volta, sou eu. Muita informação ou não? Eu quero saber quais são as charadas, né? Entendi. Bom, me falha as charadas. Não posso perder tempo. Deixa eu lhe mostrar. Tá, vai. Mostra então, queridão. Tá, cadê? Ó, apareceu uma estrela ali embaixo, ó. Esta é a estrela de Itérsta. Ok, uma Bé, a maior guia do céu. A maior protetora dessa terra. Tá, mas beleza, né? Não, o que eu tenho que fazer, senhor? Quais são as charadas? Lhe darei as quatro charadas escritas no idioma do tudo. A resposta sempre é um item. Coloque os itens sobre a estrela de Itérsta, em seus respectivos símbolos. Ok? E após isso, eu poderei lhe dizer onde as pedras estão. Então, veio ali pra mim, galera. Um papel com as charadas, ó. Ah, muito obrigado, senhor bruxo. É isso, né? Ah, senhor bruxo. O rei me disse que o senhor poderia me retransformar em humana. Mesmo? Hum, acho que é verdade. Mal me lembro de como fazer isso, no entanto. Não lembra? Como assim, né? Mas não posso ir pra casa igual uma árvore. Imagina, galera, ela chegar no mundo dela de verdade como uma árvore. Entendo, mas não posso ajudá-la agora. Tenho que recuperar parte do meu conhecimento. Talvez possamos tentar torná-la humana novamente após você encontrar a primeira pedra. Ah, isso seria incrível. Sim, incrível e grande. Só tenta decifrar as charadas e acho que ficará tudo bem. Senhor, preciso de algo especial para virar humana? Hum, acho que o cheiro é muito importante, se bem me lembro. Então, traga-me suas roupas e veremos o que dá. Beleza, as roupas dela estavam caídas lá no chão, né? Aqui, ó. Vamos examinar isso aqui, ó. Então tem uma ilustração aqui, né? Então tem que responder as charadas. É uma estrela, ó. E aqui tem as quatro charadas. A primeira é... Frio sou, mas se você me usar, queimando estarei. Ok. Segunda. Reluzente como o sol, mas nunca queimo. Um sorriso amargo lhe arrancarei. Terceira. Flua, flua, filho de sangue frio. Deixe seu corpo dançar pela corrente. Ok. E a última. Leve e oca. Sou a liberdade dos pássaros e a caneta dos homens. Isso aqui é pena. Isso aqui é pena, galera. Porque a pena já foi usada como caneta, né? Molhava na tinta e usava como caneta. E a liberdade dos pássaros faz eles voarem. Então com certeza isso aqui é uma pena. Tá, mas a questão é a seguinte. Nós vamos... Não adianta eu tentar descobrir tudo isso aqui agora. Peraí, peraí. Mais, menos, multiplicação e outras coisas. Deixa eu ver se tem algum item aqui, né? Vai que tem algum item aqui que eu possa pegar. Acho que não. Tá, então vamos sair. Agora eu vou sentindo a biblioteca, pessoal. Mas pra cada cena que eu for andando, eu vou mudar a estação. Ó, aquele aqui some no inverno. Opa! Ó quem apareceu aqui na primavera. Bom dia, mocinha. Pode me mostrar sua entrada, por favor? Ahn... Como consigo uma? É, como consigo uma? Olá, senhor. Não tenho uma entrada. Como consigo uma? Que? Todos os cidadãos de terça têm uma entrada. Por que você não tem a sua? É, porque eu não sou uma cidadã no caso, né? Talvez seja por isso. Não é uma cidadã? Isso é novidade. Desculpe, mocinha. Não posso te deixar entrar. Beleza, o que fazer então? Acho que ele vai ter que dizer que eu tenho que arrumar uma entrada, né? Não sei, isso nunca aconteceu antes. Ahn, acho que eu vou ter que dar o meu jeito de entrar. Obrigada, tchau. Ok. Aqui, daí se a gente mudar aqui pro verão... Também dá pra entrar, né? Mas, quer dizer, tem que ter entrada, né? E no inverno, nem tem o tal do barco. Aqui, ó. Bom, não muda muita coisa, na verdade, né? Entre as estações do ano. Tá, vamos continuar aqui pra esquerda então. Já aproveito pra mudar aqui a estação. Ah, daí ele tá aqui com os limões já, ó. Reconheço esse tipo de árvore. É um limoeiro, eles são muito delicados. A árvore da tia Gracie ficava muito triste no inverno. Ih, galera, eu acho que o limão é uma das charadas. Pera aí. Aqui ele fala assim, ó. Reluzente como o sol, mas nunca queimo. Um sorriso amargo lhe arrancarei. Porque experimenta chupar um limão, né? Não é amargo, é azedo, na verdade. É, não sei. Talvez não seja o limão. Mas beleza. Dá pra conversar com o amigão aqui ou não? Senhor, posso pegar um dos seus limões? Sinto muito, querido. Os limões são muito limitados. Meu Deus, não tá me dando um limão. Não posso deixá-la pegá-los. Pego todos os limões que a cesta consegue carregar. Ou seja, todos os limões da árvore. Ele vai sair daqui? Eu quero só ver o que ele vai fazer. Tá bom, então. Tá bom, então. Tá, mas e se eu subir a escada? Dá pra ela subir, será? Reconheço esse tipo de árvore? Ah, tá. Mas eu achei que ela ia subir. Não dá, né? Ok, então vamos continuar, galera. Engraçado que a musiquinha só toca na primavera, né? Na primavera e no verão toca. Tá, vamos aqui pra esquerda. Eita, o que é isso aqui? Galera! É o nosso amigão lá, o... É Palundras, né? Palundras, senhor? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele, galera? Tadinho. Ele saiu voando. E por que ele tá diferente? O visual dele, ó. Espere, não vá. Aquele que a gente viu voando no topo da montanha era ele. Ah, não. Ele parecia muito mal, gatinho. Aquele não era o doutor? Talvez ele possa se curar. Tomara, gatinho. Ele se machucou tanto que perdeu uma pena. O que será que aconteceu? Por sinal, a pena é um item que eu preciso, né? Tá aqui, ó. Vamos examinar. A pena do Palundras. Tem sangue nela. Eita, tadinho dele, galera. Ah, eu posso mudar a estação por aqui se eu quiser, né? Tá, beleza. Vamos lá pra biblioteca. Que agora sim. Eu vou andando pelos lugares... Ah, espera aí. Eu vou andando e pelos lugares eu vou parando, né? Porque eu vou encontrando coisas. Por exemplo, aqui, ó. Eu queria explorar. Olha que beleza. A gente pode pegar o barco. Ah, olha, gatinho. Entra no barco. Nós vamos dar um passeio. Aqui eu tô no verão. E tem uma varinha de pescar aqui, ó. Pega aqui, ô, Frambô. Pega a varinha de pescar aí, minha querida. Ó. Ah, uma vara de pesca. Parece quebrada. Beleza. Beleza. Porque aí, eu acho que ela pode buscar os itens dela, se não me engano, né? Deixa eu ver se eu vou mudar aqui. No inverno tá até congelado o rio. Ela vai remando, ó. Uau, essa ilha é muito pequenininha. Não dá pra pegar nada aqui nela? Não. Ah, e aqui eu chego naquele lugar, galera. Vai estar as roupas dela aqui, por sinal. Ah, Fran, era aqui que nós estávamos. Eu consertei a ponte para pegar sua bolsa. Nossa, gatinho, você é muito inteligente. Espero que a gente ache as minhas coisas. Sim, vocês vão achar, sim. É aqui, ó. Ó, as roupas dela. Isso aqui a gente precisava mesmo, ó. Pra ela poder virar humana. Gatinho, não consigo achar meus comprimidos. Talvez os comprimidos não estejam aqui. Talvez você os tenha perdido. Bom, eles não estavam me fazendo bem mesmo. Talvez um dia apareçam. Vamos continuar. Então, beleza. As roupas dela estão aqui, ó. Minhas lindas roupas. O cheiro delas está bom. Não preciso lavá-las. Aqui, o que que é isso, ó? Ah, aquele deve ser o castelo. Tá. E pra esquerda não tem como ir, né? E não dá pra mudar a estação também, aparentemente, aqui. É só lá do outro lado que dá? É só do outro lado do... Quando atravessa o rio com o barco. Olha aqui, galera, no inverno que apareceu. Aproxime-se, França. As sombras, galera. Tem o que você deseja. Tem o que você procura. E eu, hein? Nossa, é a mãe... É a mãe da Fran, essa aqui, né? Mamãe? É você, mamãe? Minha amada filha, aproxime-se. Deixe-me sentir você. Mamãe, eu estou com medo. Não tenho o que temer. Você tem que se aproximar. Eu acho que não, galera. Isso aqui é uma armadilha pra Fran. Quero te dar um beijo, ó. Mas você não pode ser a minha mãe. Ela está morta. Você tem que se aproximar agora. Senão o monstro grande vai vir te pegar. Não, você não é minha mamãe. Me deixa em paz. Minha querida, o monstro vai vir te pegar. Ele vai vir te pegar. Ele vai vir te pegar! Mamãe, você está me assustando. Mamãe, pare. Por favor. Tadinha da Fran, né, galera? Tadinha dela. Oh, aqui dá pra clicar, ó. Tem peixes. Vamos ver se dá pra usar a varinha de pescar. Não posso pegar nenhum peixe com a vara. Ela está quebrada. O que que consertava tudo mesmo? Ah, era o lago lá do Palontras, né, que consertava tudo. Mas o Palontras está meio ruimzão agora. Olha, isso aqui são favos de mel? O que diz na placa? Vamos ver. Diz que todo mundo aprende no momento exato do nascimento. Mas nós esquecemos o significado dentro dos primeiros sete minutos de vida. Então nós temos que passar a vida toda tentando entender. Bom, eu vou falar aqui que ela não sabe ler, né? Mas o que ela diz? Eu não sei ler. Poder. A compreensão da sabedoria. Verdade. Encontra-se no caminho rumo ao poder da compreensão. Sabedoria. Vem silenciosamente. Legal. Ah, e o que significa? Eu ainda não entendi. Ele também não entendeu. Ok. Ah, legal. Obrigada. Tchau. Se eu mudar as estações aqui, eles somem no inverno. Primavera. Verão. Eu vou deixar na primavera, porque pelo menos tem a musiquinha, né? Aí depois eu posso tirar. Aqui, galera. A biblioteca, ó. Deixa eu entrar, meu querido. Eu sei que ela está fechada, mas eu vou mudar. Calma. Outono. Posso entrar agora? Para daí, você tem a senha... Ah, preciso de uma senha agora. Ah, não. Que senha? A senha da biblioteca, é claro. Você precisa tê-la para entrar. Bom, não sabia disso. Quem que sabe a senha? Perguntando para ele. Sim, o grande bruxo, é claro. Ele sabe de tudo. Ah, vou ter que voltar lá na montanha, então. Ah, tá bom. Vou ver se consigo achar a senha. Tchau. Eu vou ter que voltar lá na montanha, galera, para pegar a senha com o bruxo. Eu acho que eu poderia aproveitar para ir para o lado esquerdo ali e mudar as estações do ano, né? Porque eu não fui ali ainda. Tipo, aqui eu já tinha visto no inverno, que deu ruim, né? Agora vamos para a esquerda aqui, ó. Ó, tem essa galerinha. Esse amigão aqui, ele não conserta? Será a varinha de pescar, não? Vamos ver. Vamos entregar para ele, ó. Senhor, olha, achei uma vara de pesca, mas está quebrada. Pode me ajudar? Deixe-me ver. Falta alguma coisa. Você viu o gancho que vai nessa vara? Hã? O senhor acabou de dizer a mesma coisa que outra pessoa falou lá no hospital. Ah, do gancho, é verdade. Sério? Quem? Que hospital? O gancho, né? Da cortina. O sanatório Oswald, senhor. A enfermeira. Quando eu quebrei a cortina. Ah, não tenho ideia do que você está falando. Você é bem estranha. Tá, então eu vou pedir para ele, ó. Bom, vamos deixar isso para lá. Pode fazer um gancho para a vara de pesca, por favor? Sim, vamos nessa. Se me der uma moeda, posso lhe dar meio gancho. Se me der duas moedas, você receberá um gancho totalmente funcional. Não preciso de meio gancho, preciso da coisa toda. Ah, a coisa toda custará três moedas. Uma moeda por meio gancho e duas pelo funcional, fechado? Ah, senhor, você é complicado. Daqui a pouco eu trago as moedas. Tchau. Então eu vou ter que ganhar no jogo da velha, de novo, né? Para poder arrumar as moedas, ó. Peraí, peraí, peraí. Inverno não tem nada. Primavera. Verão. No outono o relogioeiro não está mais ali, ó. No inverno não tem mais ninguém. Vamos lá jogar o jogo da velha que eu ganho mais. Beleza, galera. Ganhei algumas moedas já do nosso amigão. Muito bem, criaturinha. Você é craque. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho... Eu tenho quatro moedas de ouro, galera. Eu ganhei uma a mais do que eu precisava. Já para garantir, porque se alguém mais me pedir, né? Eu já tenho, daí. Está aqui, galera. Já vou chegar com as moedas de ouro para ele, ó. Aqui estão suas três moedas, senhor. Maravilhoso. Obrigado. E aqui está o seu gancho. Espero que funcione bem. Oh, é rápido, hein? Ah, o gancho é o anzol, no caso. Ok. Obrigado, senhor. É perfeito. Agora tenho que ir. Tchau. Tá, e dá para... Ah, está dizendo que não tem anzol e a linha é muito curta. Preciso da linha, então, ainda, galera. Hum, tem mais isso. Ok. Ah, então a linha é com esse aqui, né? Ó. Bom, linha e pano para fazer coisas. Eu preciso de linha. É um bom dia para um bom tecido e boa linha. Estou ao seu dispor. Olá, senhorita. Você teria linha de pesca? Linha de pesca? Linha? Sim, sim, tenho. Você quer? Ah, sim. Por favor. Quanto é? Bom, bastante. Assim está bom? Ah, quis dizer o preço, senhorita. Só preciso do suficiente para pescar. Ah, esqueci de pensar em um preço, sabe? Nunca vendi nada antes. Ué, ela tem uma lojinha e nunca vendeu nada. Mas quer saber? Pode ficar. Espero que te deixe feliz. Ela me deu de presente. Boa. Gostei, hein? Então vamos combinar tudo. Ah, nossa, obrigada, senhorita. Espero que coloque alguns preços e venda algo logo. Tchau. Até poderia dar uma moeda de ouro para ela aqui, mas acho que ela não vai pegar, né? Então vamos combinar aqui os itens, ó. Aí, agora sim, galera. Então nós vamos vir aqui agora e vamos usar a varinha de pesca no rio, no lago. Olha lá, galera, que da hora. Muito massa. Pegou o peixinho ali, ó. Que beleza. O gatinho já está de olho, né? Ah, peguei um peixe. Sinto muito. Um peixe que está morto agora. Pobre peixinho. Aqui analisando... Deixa eu analisar aqui uma coisa, ó. Flua, flua. Filho de sangue frio. Deixe seu corpo dançar pela corrente. Eu estou achando que isso aqui, galera, é o peixe, hein? Flua, flua. Deixa o corpo dançar pela corrente. Eu acho que isso aqui é o peixe, com certeza. E a pena, eu acho que também já é uma, né? Tentar mudar as estações do ano. Primavera. Aqui no verão é que ele faz a colheita, né? Aqui é o outono. Inverno. Ah, uma cesta. Está vazia. Se eu conseguisse tirar a cesta, porque a única estação do ano que a cesta está aqui, mas ele não está, ó. A cesta parece estar em boas condições. Que bom. Mas o amigão não está aqui. Se eu conseguisse tirar ela daqui, seria perfeito. Mas ela não pega, né? Eu poderia tentar usar... Será que dá para a gente estragar ela? Opa, gatinho. Eu vou fazer uma coisa, então haja naturalmente. Ah, ali, ó, galera. Que beleza. Ah, agora a cesta não vai carregar todos os limões. Por quê? Porque está furada. E agora se a gente voltar... Cadê, ó? Aqui ele vai fazer a colheita, certo? Aí eu imagino que a hora que ele sair caminhando, ele vai derrubar algum limão para mim, né? Oh, que beleza. Era isso que eu precisava, meu querido. Muito obrigado. Já tem um limão, galera. Um limão brilhante e suculento. Brilhante como o sol, né? Que é o que tinha lá na charada. E agora o que ficou faltando aqui? Frio sou, mas se você me usar queimando eu estarei. Tem alguma coisa a ver com fogo, galera. Ah, aqui eu consigo interagir. Olha que beleza. Como é que é isso aqui? Vamos tentar o peixe, vai. Aí vai o peixe morto, um pobre peixe. Mas peraí, eu acho que tem a posição certa, né? Ó, o último... Não, o terceiro aqui, ó. Flua, flua, filha do sangue frio. Ele tem esse símbolo aqui, ó. Com dois pontinhos e um traço. Dois pontinhos e um traço? É aqui. Agora o outro, vamos ver lá. Examinar. O último, ó. O leve ouca, esse aqui é o da pena. Ela tem três pontinhos e um risco, né? Então é aqui. Beleza. Agora o que mais que eu tenho é o limão. Peraí, não. Tem que examinar aqui primeiro. O limão... Reluzente como o sol. É um risquinho. Uma bolinha. Desculpa, e o risco? É aqui então, ó. Beleza. Aí vai o limão. Agora só falta o último, galera. Que seria aqui, ó. Frio sou. Mas se você me usar, queimando estarei. O negócio que eu tenho pra fazer fogo, que eu trouxe, por muita coincidência, dos capítulos anteriores, é o fósforo. Deu pra colocar. Aí vai você, fósforozinho. Espero que isso esteja certo. Deu certo, hein? Sinto o cheiro de vitória. Sinto o cheiro da deliciosa vitória. Parabéns. Obrigado, bruxo. Ele gostou, galera. Obrigada, senhor. Estou pronta. Vamos trazer as pedras de volta. Hehe. Sim. Começaremos com o fogo. Tá, e aí? Cada item vai se transformar numa pedra, se não me engano, né? Cotrim despertou. Cotrim está vivo. No topo da montanha, ele estará esperando por você. Ele está com o meu adorado chapéu de bruxo. Traga-o para mim. Ah, seu chapéu? Hehe. Sim, as pedras estão escondidas nos meus instrumentos bruxos. É por isso que não consigo me lembrar de nada. Haha. Mas agora estou me lembrando. Vá ao topo da montanha e encontre Cotrim. E volte quando você tiver o chapéu. Então poderemos fazer as outras coisas. Tudo bem, senhor. Vou trazer o seu chapéu. Beleza. Então pra cada item, ele vai me mandar ir pra um lugar do mapa, talvez, né? Sobe lá, frambol, chapéu, galera. Ali, ó. Ah, sabia. Eu sabia que esse bichão aqui era um rosto. Ah, quem ousa me acordar? Quem? Eu sou a Fran. Ah, minha nossa. Você está vivo? Desculpe me incomodá-la, senhor. Eu sou a Fran. Fran? Entendo. Não sei o que isso significa. Ele parece uma pampkin, né? De pedra. Daí eu vou responder pra ele aqui que é só o nome. Ah, bom. Não sei. Não sei bem o que significa. É só o meu nome. Ah, certo. O meu é Cotrim. Quer saber por quê? Sim, lógico, né? Claro. Me conte. Cotrim significa nascido no céu. Eu era uma estrela. E por eu ter nascido no espaço, é muito lógico. Ah, nossa. Nunca conheci uma estrela pessoalmente. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la também, Fran. Então, o que atrasa aqui? Dizia que o bruxo me mandou, né? O grande bruxo me disse pra pegar o chapéu. Então, você não se importa? Ah, não posso fazer isso. Estou divorciado. O que que isso tem a ver? O que que tem a ver? Divorciado? Como assim, divorciado? Só preciso do chapéu, senhor. É muito importante. Não posso. Se eu lhe der o chapéu, a terra toda sofrerá. Você vai ter que achar outra forma dele pra casa. O rei disse que não tem outro jeito. Por favor, me ajude. Parece que ele tem... Os dentes dele são daquelas pedras de cristal, né? Já disse. Não posso. Minha esposa me deixou. Era ela quem cobria o meu topo. Ah, eu preciso de alguma outra coisa pra cobrir ele, então. Se eu tirar o chapéu, meu magma pode interromper e matar todos, inclusive você. Eu não sei se um simples tecido da loja de tecido não iria servir, né? Talvez. Daí eu posso falar aqui o que aconteceu, ó. Não quero isso. O que aconteceu com a sua esposa? E aí ele me respondeu assim, ó. Ela decidiu que estava na hora de começar sua própria ilha. Então ela rompeu comigo. Nem tive chance de perguntar por quê. Sinto tanta saudade dela. Tá, onde está, né? Ah, então agora ela está na própria ilha dela? Sabe onde fica? Acho que ela está na água. Se não, eu estaria sentindo sua presença muito forte. Mas não sinto. Ah, meu amor. Minha amada esposa. Vou ver se consigo encontrá-la, tá bom? Aí o senhor me dá o chapéu. Só se ela voltar. Se não, você sabe o que pode acontecer. Não posso colocar outra coisa no topo da sua cabeça, senhor? Tipo uma pedra ou algo assim? Não, eu gosto desse chapéu. Tá bom, eu já volto. Então eu tenho que conseguir a esposa... Fazer com que a esposa dele volte pra ele, né? E ilha, galera? Se não me engano, tinha uma ilha quando a gente descia de... Quando a gente ia lá no parco. Eita, olha o que apareceu aqui. Isso aqui não tinha aparecido pra mim antes, né? Eu sei que você está sozinha. Deixa eu ser sua mamãe. Deixa eu te alimentar. Venha para o meu lado. Não, não vai dar não. Não vai dar não. E você terá muitos novos amigos com quem brincar. Não quero você com minha mamãe. Você parece muito assustadora e eu não gosto de você. Olha o gato, galera. Ele não está vendo esses fantasmas aqui. Ele falou assim, ó... Fran, com quem você está falando? Hã? Com a mulher... Nada. Nada não, gatinho. Ela não quis assustar ele, né? Deixa eu mudar logo a estação aqui pra... Primavera, vai. E vamos lá de volta, então, no barco. Tinha que mudar aqui daí pro... Isso, pra esse aqui, ó. Verão. Aí a ilha, se não me engano, era aqui mudando já, ó. Ah, olha aqui, galera. Não tinha essa rocha. Aqui na verdade... Ó, tem um rosto, ó. Olá, senhorita. Acorde. Tenho uma mensagem pra você. Ah, olá. Uma mensageira. Que dia bom. Mensageira do amor. É isso mesmo. Sim, senhorita. Sou a mensageira do amor. Amor? Ah, mas você não é rosa. É, sou marrom e verde. É, eu sou a mensageira do amor. Marrom e verde. Hã? E a mensageira do amor tem algo a compartilhar? No caso, levá-la de volta. Sim, é claro. Estou aqui em nome do amor. Para levá-la de volta para o seu marido. Não. Ele me deixou muito triste. Ninguém tem o direito de me deixar triste. Vou perguntar aqui, né? Bom, talvez ele não tivesse a intenção de te magoar. Mas o que ele fez? Vamos ver o que ela vai contar. Ele era tão quente e eu me apaixonei por isso. Ok. Mas ultimamente ele tem sido frio e chato por causa do inverno. Então me senti deixada de lado. Chorei tanto. Ele costumava cultivar uma linda flor vermelha só para mim. Para mostrar seu amor por mim. Mas esse ano não apareceu nada. E quer saber? Sou eu quem o protege o tempo todo. Então quero algum crédito por isso. Só isso. Tá, daí tem aqui, ó. Mas senhorita, se eu achar essa flor para você, você voltaria? Pode ser. Mas não tenho esperança. Além do mais, agora eu governo a minha própria ilha. Vamos ver se consigo achar a flor vermelha. Sabe onde ela nasce? Sempre no fundo. É muito diferente de todas as outras flores. No fundo o quê? Da água? No fundo do quê, senhorita? No fundo do meu marido, é claro. Trago para mim. E eu voltarei para ele. Hã? Tipo, no fundo da montanha? É isso que ela quer dizer? Bom, galera. Nós temos que achar essa flor vermelha aí. Mas como vocês já puderam notar, o vídeo já está ficando um pouquinho longo, né, pessoal? Então eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. Como sempre, galera. Coloquem nos comentários aí quais são as teorias de vocês sobre o jogo do Frambon. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.